Quem quer conhecer um pouco mais sobre arte e cultura brasileira, pode ir ao Museu de Valores do Banco Central em Brasília. Entre as obras que fazem parte da mostra, está o painel Descobrimento do Brasil, do artista Cândido Portinari. A reportagem é de Paulo La Sálvia. Parece um ateliê ou uma galeria de arte, mas não é nem uma coisa, nem outra. É o acervo artístico do Banco Central. O acervo artístico do Banco Central, ele foi adquirido por meio de liquidações de bancos na década de 70. Temos então mais de 500 obras de relevância para as artes no país. Obras que contam um pouco das artes no Brasil no século XX. História cheia de cores e formas que buscam definir a identidade do povo brasileiro. E para facilitar o entendimento do público, a mostra foi dividida em seis módulos. As obras representam um período da produção artística no Brasil, como o figurativismo de Alfredo Volpe. E um momento histórico em que a obra foi realizada, no caso desse quadro, na década de 60. Cada módulo tem um tema e dentro desse tema a gente vai ter um pouco de história da arte, a gente vai ter um pouco da história da coleção e a gente vai ter um pouco de contexto do que estava acontecendo no mundo naquele momento. Os seis módulos vão ser expostos durante dois anos. A cada quatro meses, as obras se renovam e o módulo também. O primeiro que está em exposição tem o nome de Persistência da Memória e retrata o diálogo da arte brasileira com a produção artística no mundo no começo do século XX. O pessoal conhece as obras mais importantes e vê outras obras da Tarsila, por exemplo, foi muito interessante para ter uma maior visão do modernismo. A possibilidade do que o Banco Central dá para que a gente tenha acesso presencial mesmo a essas obras que são marcantes para a história da arte brasileira. O projeto do Banco Central também tem um perfil educativo. Estamos começando dois movimentos, um de contactar as escolas e ofertar esse espaço para que as aulas sejam feitas aqui dentro da Galeria de Arte, os professores de arte, evidentemente. E também estamos em vias de iniciar um trabalho com receptivo cultural, tanto para o Museu de Valores como Galeria de Arte, para receber grupos.